Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai fazer finalmente a bateria infinita galera, certo? Será que a gente consegue carregar ela? Será que a gente consegue encher ela galera? Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, hoje eu tô até protegido aqui ó, tô como o house do saco, certo? Coloquei aqui ó, me vesti com um saco aqui ó, pra não correr riscos né? Porque hoje a gente vai mexer com, é, eu ia falar coisas radioativas mas na verdade não Na verdade a gente vai mexer com coisas elétricas, tá ligado? E pra quem não sabe, o saco não deixa passar energia né? É, não sei onde eu vi isso mas eu acho que eu inventei mano Enfim, eu só sei que eu tô protegido, tô protegido aqui no máximo contra uma chuva né? E hoje a gente vai fazer o seguinte cara, a gente vai fazer a bateria infinita Pra começar a deixar aqueles caras ligados ali ó, que eles estão ligados mas não estão indo pra lugar nenhum A energia, a energia não tá indo pra lugar nenhum, inclusive deixa eu ver se aqui desse outro lado aqui Como é que tá aqui? Ah, tá bastante ó, 200 graus, é ruim mas é estranho Eu acho que esse, esse negócio, esse produto aqui eu acho que ele não é o ideal pra turbina, tá ligado? Eu acho que ele é ideal pra, porque tá gerando pouquíssimo calor velho E com isso tá gerando pouquíssimo steam, tá ligado? Eu precisava de mais calor, muito calor, não sei, talvez se colocar algumas rods a mais, será? Eu não sei cara, o que que tá acontecendo, tá ligado? Mas antes, vamos cuidar aqui né? Eu vi que muitos de vocês falaram pra mim fazer aquela arma que junta todas Só que antes disso, eu deixei aqui preparado já o craft pra gente dar um upgrade nesse cara aqui, tá ligado? Porque a gente precisa muito de energia, as coisas acabam muito rápido, as, as, na verdade a gente nem encheu ainda Vamos fazer então aqui esse cara aqui ó, que é o upgrade master blaster Vamos tacar ele aqui e ele vai sugar tudo cara, não quero nem ver ó Bixi, falei que ele ia sugar tudo É a energia das turbina né? Aí ó, e vamos continuar fazendo o coração Por que? A gente vai fazer a bateria, tava vendo aqui no livro, a gente vai fazer a bateria galera Só que a gente vai fazer o modelo mais, mais tranquilo, por que? Você lembra quando eu disse né? Quando eu disse que tinha um core estupidamente poderoso Cara, Awakening Draconium Block 378, tá ligado? Não tem condição agora Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a bateria no penúltimo modelo dela, certo? Que a gente tem recursos pra fazer o penúltimo E aí depois quando a gente conseguir farmar esses Draconium Block É só a questão desse cara aqui chegar no talo ó, 97, falta mais 100 mortes Ele vai gerar por exemplo em um pack de Polymer Ele vai gerar 64 coração desse, certo? Cada coração faz 4, 64 vezes 4 Faz as contas aí, dá mais de 300 que é o que a gente precisa, beleza? Então vamos fazer o modelo mais, o penúltimo Esse aqui ó, o sétimo 1 Energy Core barato, 36 Energy Core Stabilizer Que é pra fazer esses negócios aqui do lado, tranquilo Draconium Block, tranquilo Redstone Block, tranquilo, beleza? Então, como eu tava falando, vocês falaram que quer que eu faça a arma que junta as 3 Então bora fazer ela, enquanto a gente tá processando as coisas pra fazer a nossa bateria Quer fazer essa arma aqui E ela faz 1, 2, 3 e um desse cara aqui Aí, beleza Saiu lá nosso negócio, que maravilha E agora sim a gente consegue fazer essa Draconic Staff Power Que, segundo vocês, é a arma mais cabulosa que tem, mano Vamos colocar esse cara aqui Mais 1, 2, 3, 4, 5 Barrows Barrows, certo? E aí tem o que? Pá, espada e picareta Tá bom Pá e espada Deixa eu ver como que ficou Beleza Vamos montar fazer Quero só ver qual que é dessa fita Bom que a gente não precisa usar bastante coisa, né? Mas por que que não junta o machado também? Caraca, mano Por que que não junta o machado também, né? Será que ela aceita encantamento? Quero saber agora como que a gente consegue colocar coisas nesses caras, mano Olha que da hora, velho Nossa, eu sei que ela consegue encantamento também, mano Então, ó O seguinte Eu tava mexendo aqui, tava procurando os botões E achei o botão que a gente consegue entrar na armadura Pra mexer nas coisas, ó Aí eu coloquei Outfeed Night Vision Night Vision Look Boost Speed Flight Coloquei aqui na Draconic Boost Sprint Speed Modifier Eu coloquei 100 E o último Que é o sapato Deixar desligado Step Assist Eu coloquei Pra gente subir os bagulhos Jump Modifier Dá pra gente aumentar Eu deixei Eu deixei só a velocidade, ó Como a gente tá andando rápido, tá ligado? Porque senão fica incontrolável, galera Ah, tá bom Eu só coloquei velocidade Tá ótimo Tá excelente Só a velocidade Aí, galera Peguei aqui mais XP Vamos ver até quando que a gente consegue encantar Vamos ver A gente vai tentar pôr só dois encantamentos É Eficiência 5 E Sharpness 5 também E aqui a gente vai colocar Pau de De Darem Doido Pau de Darem Doido É o nome da nossa arma, gente Agora não dá mais pra pôr nada, né? Caríssimo os outros encantamentos Certo, tá tranquilo A gente tem Nossa arma Agora tá encantada Tá filé Certo Muito boa E a gente ainda tem Os encantamentos desses caras aqui Pra gente colocar, ó Upgrade Key Upgrade Dig Aí pra pôr Tem que fazer essa receita Beleza Vamos lá Vamos fazer esses encantamentos Tá, vamos fazer esses Upgrade Aqui também Certo Precisa dessa espadinha Porque esse aqui é o dano em área, né? Vamos fazer também Belezura Vamos fazer todos, gente Todos, 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 todos Tem que fazer primeiro esse nível Que é até fácil Aí depois tem que ir pra esse Que é chatinho já Porque tem que craftar o item de novo Podia ser só craft, né? Tudo é na máquina, cara Ih, é sem graça pra caramba Deixa eu ver esse Draconic Core Vamos dar só o primeiro level então Pra não ficar em branco Então vamos lá Vamos dar só o tier básico Nesse cara aqui, vai Aqui, belezinha Dois desse Dois Duas maçã dourada Dois Enderai E dois Dima E aí a gente coloca O Upgrade Esses... Esses dois Upgrades Que a gente vai fazer Pronto Vai, start esse treco aí Caraca, que zoado Tem que fazer tudo isso Nossa, que zoado Ainda bem que é numa ferramenta só, né? Porque o machado esquece Machado se esquece Que eu não vou fazer nada no machado Agora vamos colocar ela lá de novo Ah, não O módulo não... Ah, o módulo não usa Ah, que beleza O módulo não usa Ah, menos mal Ainda bem, véi Ah, ainda bem, cara Gostei, gostei, gostei Ah, já que... Já que não usa Então vamos fazer todos esses daqui Vamos fazer todos os level 1 já, galera Bora fazer todos os level 1 Ah, agora encanei Menos pro machado Machado não precisa Pronto, ó Fizemos todos esses upgrades aqui Pro level... Pro level 1, tá ligado? E GG, galera Tamo aqui com o último upgrade Level 1, né? Lembrando que a gente só tá Tá no level 1 A gente vai fazer o level 2 ainda Certo? Ó, é level Agora que eu entendi a parada, tá ligado? Pronto, os dois tá com... Com o básico Já vamos tacar eles aqui E GG, galera Vamos fazer aqui o upgrade Nesse cara Que é o cara que recarrega Nossas coisas, tá ligado? Mano, se eu coloquei ele aquela hora lá E ele já exalziou aquele energy cube Imagine agora, cara Eu vou deixar ele lá Eu vou deixar ele lá Porque não tem pra onde ir essa energia Vai indo pra lá, tá ligado? Olha que firmeza Pronto, tá tudo upgradeado Tudo no basic, ó Coisa linda Beleza, vamos colocar lá pra recarregar essas ferramentas Ela vai encher até que rápido até Cara, e esse aqui é ultimate energy cube, viu galera? Não é fácil não, cara Pra vocês terem uma ideia como é que é o bagulho Beleza? Então vamos lá Vamos fazer a bateria pra gente guardar essa energia Vocês estão vendo que esse energy cube aqui não... Não tá virando nada, cara Esse energy cube aqui tá muito zoado Galera, estamos esperando aqui as redstone, tá? Eu tô aqui com vestido de saco de plástico Sacolinha do mercado, certo? E a gente vai fazer um negócio que deram uma dica aqui no chat, mano É o memo, deu uma dica, tá ligado? É o memo, mano E a gente vai fazer uma parada que é o seguinte Lembra que a gente tem um martelão? Um martelão aqui, ó Uma reta biônica Vamos fazer vários bagulho desse aqui Cadê? Esse aqui, ó Eu não gosto de clicar nas coisas com esse negócio na mão, tá ligado? Vamos levar lá fora e fazer uma pilha disso aqui E quebrar com um martelão, mano Pronto Ixi, tá de noite, mano Ah, eu não tô nem aí, mano Eu sou radical, tá ligado? Eu sou RBD Vou fazer o seguinte Vamos fazer aqui um 3x3 Vou fazer aqui na água mesmo, cara Vou fazer aqui na água mesmo 3, 3, 3 e 3 O martelão pega tudo isso, não pega? Pega E agora a gente vai subir Como assim, mano? Que doideira Que doideira Que doideira, né? Eu fiz isso aqui no Stonks também Para conseguir duplicar item Então vamos usar uma pilha gigantesca de redstone Olha que delícia Vocês vai ver Deixa eu ver se meu bagulhinho está acionado aqui Meu balblaze aqui, ó Vamos fazer o seguinte, vamos bater bem no meio Esse cara aqui Meu Meu Deus Meu amigo Que maravilha Vixe Encheu foi tudo Já guardamos nos toques Já era GG Rá, mano É isso aí Vou fazer isso aqui umas 4, 5 vezes Vocês vão ver A gente vai farmar esses 300 blocos de redstone Doi palito, mano Pronto, finalmente chegou Estamos aqui com o que falta Certo? Deixa eu guardar isso aqui E GG E a gente vai levar também Um pouco de De cobblestone Para a gente montar o esquema lá Certo? E claro Isso aqui é só para montar O espaço que a gente vai usar Delimitar o espaço, né? Porque depois a gente vai fazer uma mega construção bonita aqui O que eu quero fazer? A gente vai puxar daqui Vamos ver Está do tamanho das árvores mais ou menos Eu acho que eu posso diminuir uns dois A gente vai subir nas 4 pontas Essa coluna Depois a gente vai mexer Depois, como eu falei para vocês A gente vai fazer umas hastes de sustentação aqui, tá ligado? Não vai ser essa plataforma Olha como é bonita a base lá embaixo Acho que está lagada Não tem alguma coisa lagada Oh, oh, oh Calma aí, oh Oh, delícia Mega picareta Nem netherite Nossa, não tem nem como comparar isso aqui com netherite Que é a mais Coisa mais forte que tem no mines Que é muito OP, velho Tá maluco Vamos colocar aqui E vamos pegar o nosso Energy Core Tacar ele aqui Precisa dar chavinha? Será? Não lembro Build native Build ative Native Inactive Invalid Set É o que a gente quer Hum Aqui eu acho que fica mais legal, hein? Fica mais perto da bolona do centro, tá ligado? Eu com a ajuda do chat Chegamos a conclusão que vai ser aqui, mano Então beleza, mano Vamos quebrar todos esses blocos aqui Building ative Tier set Tier down Mas por que não está funcionando? Ah, eu tenho que clicar com a mão vazia, né? Eu acho que tem que montar, gente Eu acho que não faz sozinho, não Será que faz sozinho isso aqui? Aí Eu vi o Nofaxo fazendo Ah, desculpa Olha lá, galera Cliquei na CeboCore Como a galera do chat falou E está montando sozinho a parada É, às vezes eu sou um pouquinho cego O bagulho estava na minha cara e eu não vi Olha que maravilha Olha que beleza Olha que da hora, cara Nossa, que irado, velho Que irado Caraca, que fera esse aqui, mano Olha que da hora, cara Que da hora Tá, beleza Agora aqui no meio É onde a gente vai fazer o negócio Deixa eu ver É mais ou menos aqui, né? Uhum Eu acho que é Eu acho que é Então vamos fazer o seguinte Vamos puxar aqui Será que está certo? Vamos ver Vamos ver se está certo E aqui, galera Se eu não estiver enganado Vamos pondo Vamos pondo Haha, molecote Olha que firmeza Olha que firmeza o bagulho Vamos lá Vamos fazer a mesma coisa Nas três Nas três torres Bom, galera Tem as quatro torres ligadas Vamos botar aqui Para ativar E ativou Meu Deus Que bagulho louco Transcedeu Olha isso Caraca, mano Uuuu Que demais, velho Nossa Senhora Tem que bater uma foto dessa bola Olha isso, cara Meu Jesus, velho Que coisa da hora Olha isso Essa é o tier Lembrando que essa é o tier 7, galera O tier 8 Não, essa é o tier 6 O tier 7 A gente vai fazer Logo que a gente conseguiu os blocos Tá ligado? O importante É que depois A gente vai fazer uma construção Bonita aqui E tal E pá, não vai ficar essas coisas feias Não Bom, vamos lá Vamos colocar aqui Um pylon E o outro pylon E aqui colocar dois vidros em cima de cada Belezinha E aqui como é que faz? Eu não sei como é que troca um Como é que troca o outro Tá ligado? Ah, sim Tá enviando Uhum Ah, agora você chega bem pertinho Você consegue ver, ó Ele tá jogando pra fora E esse aqui tá puxando Tá vendo? É, ó Um tá fazendo um movimento ao contrário do outro É um... Um efeito bem... Bem... Bem difícil de ver Ah Aqui a gente consegue enxergar também, ó Aqui Tá pra lá E aqui Tá pra cá Então acho que tem que inverter, né? Aí galera Finalmente eu consegui Certo Tá saindo a energia Tá entrando na bateria Beleza? Vou dar uma rápida explicação pra vocês Você... Você tem esse pylon aqui Ele não pode ficar... Eu acho que é isso Ele não pode ficar sete de distância Tá ligado? Mais que sete Da mesma forma que o score aqui também não pode E o pylon também não pode Pra vocês configurar ele Vocês tem que reparar aqui, ó Na bolona A bolona que tem em cima dele Você tá vendo que ela tá emitindo Uma aura, né? E aqui nesse caso Ela tá puxando uma aura, ó Uma aura tá vindo pra ela No caso essa aqui Tá puxando a energia Jogando no parlo Certo? Então se você quiser tirar a energia Dessa bateria É só colocar um... Um flux plug E pra você colocar energia na bateria É só colocar um ponte Que ela tá puxando Ela tá enviando, ó Ela tá recebendo energia daqui E enviando pra lá, ó Beleza? E aqui, ó Tá bonito, hein? Olha os números, fi Olha que bonito isso daqui, cara Que da hora, velho Eu tô feliz porque é a primeira vez Que eu consegui construir essa bateria Eu sempre via ela nos vídeos E finalmente eu consegui fazer Lembrando que a gente vai fazer O upgrade dela, tá ligado? E vai deixar ela no level máximo Finalmente, considere-se o Draconic zerado Só falta matar o Chaos Dragon Mas a gente já matou ele na série anterior Então é GG Certo? E é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês estejam se divertindo Com o finalzinho aí da Overpower A gente vai até o final Agora partiu Reta final Singularidades Vamos fazer uma atrás da outra Uma mais legal que a outra, certo? Bem diferente Bem diversificada Vocês vão gostar das ideias que eu tenho Pra fazer cada singularidade Beleza? E é nóis, galera Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!